Vamos lá! Aula 9, a gente vai falar sobre conjunção T. Novamente, o T aparecendo, só que como uma forma de consequência, uma consequência leve. Vamos ver como é que funciona esse T. Já apareceu em alguns momentos aqui, nesse módulo mesmo, porque é o tema, e apareceu já em umas frases antes, aqui nas aulas anteriores. Vamos lá! Então, o T, a gente já viu, funciona de muitas formas. Aqui, a gente já viu quatro, só no nível 5, só no N5, a gente já conhece quatro formas de usar o T. E tem mais uma, que é essa da conjunção de consequência. Vamos lá! Então, a primeira que a gente aprendeu é essa sequência de adjetivos. Então, Então, é uma sequência, né? Ela tem cabeça boa, ou seja, inteligente. E, é bonita. E, Yasashi. E bondosa, boazinha. Também, forma do gerúndio, aquele presente contínuo, né? Estou fazendo. Shiteimasu, sundeimasu, iteimasu, está fazendo. Sempre com imasu, teimasu, ou deimasu, dependendo do verbo. Também, a gente usa com o... fazendo pedidos, né? Te kudasai, né? Te kurei, né? Então, na verdade, esse te é o mesmo aqui do... de juntando... de juntar verbos, né? É... Verbo e adjetivos. Ah, no caso do verbo, eu não coloquei, né? Ite, né? Então, Yokuji o tabete... Tem esse, né? E eu esqueci de colocar. Mas faz parte desse aqui. É... Segundo, né? Adjetivos e... Verbos, tá? Só pra completar. E verbos. Ok. Então, eu posso falar ite kudasai. Tá? Então, vai e mide, né? Literalmente. Mas é tipo, vai em meu favor. Ite kudasai. Va, por favor. Yonde kudasai. Leia, por favor. Leia em meu benefício. Yonde kudasai. Né? É... E tem a formação de locuções verbais, né? Aruite iku. Ou seja, andar e ir. Né? Andar e ir. Para que... Não dá pra andar num lugar, né? Não faz sentido. Mas... Aruite iku. Então, é... Ir indo. Ir andando. Ir andando, né? Seria isso. Ir indo é ótimo. Ir andando. Aruite iku. Ele anda e vai. E... Notte iku. Então, eu... Notte, eu pego o táxi, pego o carro, a bicicleta. E vou. Notte iku. Tá? Então, é uma sequência também, só que forma locuções verbais, que já tá meio que pronto isso, né? Ite kimasu. Então, essa junção de dois verbos, né? E esse... Geralmente esse último, ou kuru, né? Ele funciona de uma maneira, assim, de um verbo auxiliar. Tá bom? Não é o principal. O principal é o primeiro aqui, né? Andar e ir. Pegar o veículo e ir. Tomar e ir. Enfim, o que vamos estudar hoje é a conjunção te como consequência. Vamos ver. Nessa frase aqui, que o Diogo falou que não tem mais dinheiro, né? Mô, o cane ga naku te, doko ni mo ikimasei. Né? Então, mô, o cane ga naku te, doko ni mo ikimasei. A tradução ficou, não tenho mais dinheiro, então não vou ao lugar algum. Ou, não tendo mais dinheiro, não vou ao lugar algum. Os dois, as duas formas no português a gente consegue entender, né? Ele tá sem dinheiro, né? Então, ele não vai pra lugar nenhum. O fato dele não poder mais ir pra lugar nenhum é porque o cane ga nai, né? Ele não tem mais dinheiro. Então, esse te, ele tá funcionando como uma consequência, como um porquê, né? Só que, de maneira o quê? Mais leve do que o carai no de. Por isso que, eu botei essa tradução aqui, ó. Não tendo mais dinheiro, sem ter dinheiro, né? Não tendo. O fato de não ter mais dinheiro, né? Me impede de ir pra algum lugar. Não pra algum lugar algum, tá? Posso, claro, falar. Mô, onaka. Onaka. O cane ga nai kara, né? Ou nai no de, é... Doko nimo ikimasen. Posso. Mas fica muito assim, ó. Ah, é porque eu não tenho... Como eu não tenho dinheiro, eu não vou. Eu não tenho dinheiro, por isso eu não vou. Pode falar o meu mal. Mas assim, fica um pouquinho mais natural. Tá? Assim, ó. É... Ah, eu não tenho dinheiro, então eu não vou. Não tô falando português também, assim, né? Eu não tenho dinheiro, por isso eu não vou. Ah, não tenho dinheiro, eu não vou, não. Tá? Então, esse T às vezes funciona de uma maneira um pouco mais rápida de falar uma razão, uma consequência. Tá? A gente vai ver outros exemplos e vai ficar um pouco mais natural pra vocês. Vamos lá. Então, aqui, meu corpo dói de dormir o dia inteiro. Quando a gente fala isso, né? Meu corpo dói de dormir. Dói de dormir. Ou seja, o dia inteiro. Então, eu dormi muito e por isso estou com o corpo dolorido, né? Tendo dormido o dia inteiro, meu corpo dói. Então, a gente pode colocar dessa maneira também, ó. Então, um dia inteiro, meu corpo dói de dormir o dia todo, tá? Ah, eu tô com o corpo dolorido, né? Ficou dolorido. Mas eu tô falando do momento agora, né? Meu corpo dói. Mas a razão é... Ou seja, dói de dormir o dia todo. Então, varia um pouco como a gente traduz no português. Mas essa ideia é um pouco mais leve, né? De falar. Em vez de falar assim, ó. Meu corpo dói porque eu durmo o dia inteiro. Eu durmo o dia inteiro. Pode falar também. Mas é mais natural falar, ó. Meu corpo dói de dormir o dia inteiro, tá? E aqui. Ocurete sumimasen. Isso aqui é muito comum. Ocurete sumimasen. Hende, ocurete sumimasen. Né? É... É, go-men. Porque ele falou go-men, né? Então, é... Ocurete... Ocurelu é atrasar, né? Ocurete sumimasen. Então, pelo atraso. Ou por atrasar. Então, desculpe pelo atraso. É comum falar assim. Desculpe porque estou atrasado. Desculpe porque atrasei. Todo mundo entende, mas o mais comum é falar. Desculpe pelo atraso, né? Então, desculpe atrasar. Não. Desculpe pelo atraso, né? Desculpe o atraso também. E aqui, hende é resposta. Então, hende, ocurete. Por atrasar a resposta, né? Desculpe, foi mal. Gomen, né? Então, opa, foi mal. Atrasei para responder. Desculpa, demora para responder. Tipo isso. Né? Clássico de WhatsApp. Ocurete suimaseen. Suimaseen. É como eu falo em beijo. Sumimaseen. Fala, simaseen, simaseen. Tá? Ocurete. E é como eu falo assim. Fala, simaseen. Desculpe. Então, não consigo dormir de preocupação. Novamente. Porque estou preocupado. Porque estou morrendo de preocupação. Então, sugoku shimpai de nerareません. Nerareません. Então, sugoku shimpai... Preocupação extrema, né? Demais. Sugoku. Muita preocupação. Sogoku shimpai de nerareません. Então, de. Esse de, a gente pode entender como aquele de na partícula, né? Não consigo dormir de preocupação. Com a preocupação. Por preocupação. Tá? Isso aqui acho que está mais para aquele de, viu? É. Sugoku shimpai shite nerareません. Talvez, às vezes, é mais comum. Sugoku kawaii kutte tamaranai. Isso aqui é muito comum falar. Alguma coisa de tamaranai. Tá? Então, esse tamaranai é tipo... Ai, não aguento de tão fofo. Não aguento de alguma coisa. Ai, não aguento de tanto calor. Sugoku atsukte tamaranai. Não aguento de calor. Tô louco. Tamaranai, né? Então, se é fofinho... Té... Calma aí. Té tamaranai. Tá? É muito fofo. Não aguento. Não aguento de fofura. Tá? De tão fofo. Ok? Essa é a ideia do T. A gente pode colocar com adjetivos, com verbos, né? E no caso de substantivos, é o próprio D. Tá bom? A gente pode colocar dessa forma. T. B. T. 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 Obrigado.